Olá pessoal, eu sou Yuri Maia do canal TDH Descomplicado e hoje eu vou falar sobre o que é TDH. Esse vídeo vai ser dividido em mais de um vídeo e eu vou começar essa série de vídeos contando a minha experiência, contando algumas características minhas, que me acompanham desde quando eu era pequeno até a fase adulta e como as coisas mudaram desde então. Primeiramente, o TDH é descrito pela medicina como um transtorno bem variável, é um leque de manifestações. Inclusive a respeito da hiperatividade, ela pode ou não estar ligada ao transtorno de déficit de atenção. Outra característica também é a agressividade ou não agressividade. Existem variações que a pessoa traz, carrega consigo agressividade e outras não. O meu caso é de não agressividade. Eu vou falar agora sobre a característica principal que eu percebo em mim, que é a desatenção ou a falta de foco. Ela realmente é a característica principal, que numa escala de 0 a 100% ela está em 80% presente. Quando eu era pequeno, eu tinha tanto desatenção quanto hiperatividade. À medida que eu fui ficando mais velho, a hiperatividade foi sendo suprimida e a desatenção tem ganhado um destaque muito maior no meu dia a dia. Como eu posso definir essa desatenção? Eu tenho um trabalho que eu estou executando e eu simplesmente me perco no pensamento. Então, eu estou planejando como fazer o meu vídeo, por exemplo, e penso no assunto, começo a anotar alguns tópicos que eu posso falar e de repente eu já estou fazendo outra coisa, eu já estou pensando em outra coisa e eu não me dou conta dessa transição. O foco começa direcionado no lugar certo, direcionado na tarefa que eu estou fazendo, direcionado num pensamento. E de repente eu me pego fora daquilo, fora do foco, pensando numa coisa completamente diferente e isso me traz uma necessidade constante de me policiar. Isso se torna um pouco menos penoso na fase adulta, porque na fase adulta você tem senso de responsabilidade, você sabe o que você deve fazer, o que você não deve fazer e já se policia melhor, cria ferramentas para se policiar melhor. O que não acontece na infância, porque a criança não tem um senso de responsabilidade desenvolvido, não tem um bom senso desenvolvido ainda, então ela age por impulso. A vida de uma criança com TDAH é feita por impulso e geralmente são impulsos que trazem resultados negativos para a criança. Fica muito agitada, faz tudo o que não deve fazer, desrespeita as regras, regras de brincadeira, regras de comportamento, e é uma coisa quase que inconsciente, um impulso da criança muito ágil. No momento vem um senso de responsabilidade muito pequeno, muito novo, muito imaturo, que diz, você deve fazer isso, porque o papai mandou, a mamãe mandou. Mas imediatamente vem um furacão chamado impulso, e esse furacão tira a criança totalmente do que ela estava fazendo, daquele planejamento que foi estimulado para ela, e ela se perde e começa a ter atitudes características do TDAH que vão causar transtorno para ela, vão causar reforço negativo, e isso começa a minar boa parte da vida dessa criança, principalmente a sua autoestima, que deve ser muito bem preservada, muito bem trabalhada, para evitar que essa criança tenha problemas futuros por conta disso. E é uma realidade. Eu fui vítima disso. A minha autoestima, durante muitos anos, foi muito abalada por conta dos constantes reforços negativos que eu tive, da maneira errada que eu me via perante o mundo, e por acreditar que eu estava sempre aquém dos meus colegas, de um jeito ou de outro, eu estava sempre um passo atrás, sempre devendo, infelizmente, acreditar que eu não era merecedor de compaixão, de amor, de carinho, e principalmente o intuito desse vídeo é alertar de alguma forma alguns sinais para evitar que a criança passe pelo que eu passei. Vale lembrar também que por conta desse amplo leque de características, muitos podem dizer, ah, mas toda criança é assim. Eu entendo. Não existe um carimbo na testa de cada um dizendo, se você é TDAH ou você não é TDAH. O que ocorre é, o conjunto de características somada à intensidade dessas características podem ou não enquadrar uma criança num diagnóstico de TDAH. Inclusive, um diagnóstico sério, que possui um SID reconhecido pela medicina, e não é uma doença inventada, como muitas pessoas acreditam. Inclusive, essa crença de que o TDAH é uma doença inventada, de que toda criança é assim, e por vezes isso é até reforçado por alguns profissionais mal intencionados, só atrapalha as crianças reais portadoras do transtorno. Não façam isso. Se você não sabe do que você está falando, se você não tem o transtorno, ou se você quer se abster do assunto, não diga o que você não sabe. Não fale pelas pessoas que possuem e passam pelos problemas diariamente. O fato de ignorar os fatos, o fato de ignorar a presença do TDAH, pode ser desastroso para a vida de uma criança. Não permita que isso aconteça. Quanto à hiperatividade, eu posso dizer que a hiperatividade está ligada a impulso. Ao impulso sem pensar. Fazer sem pensar. Falar sem pensar. Daí que vem a característica de muitos dos portadores do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Uma vez que a pessoa com esse transtorno pode ser reconhecida por uma pessoa inoportuna, que faça comentários inoportunos, que fale sem pensar, que haja sem pensar, e que por isso receba tantos feedbacks negativos por conta de comentários fora de hora, por conta de atitudes fora de hora, de forma inadequada, de maneira inadequada. Seja na escola, ou interrompendo o professor, ou interrompendo o colega, ou passando na frente. E não percebe a importância de manter uma regra social no seu meio ambiente. O portador de TDAH, geralmente, para coisas que não lhe interessam, ele precisa ser ensinado com uma constância maior. Por exemplo, não basta o pai falar uma ou duas vezes para que ele se comporte de tal forma. Ele pode até entender qual é o recado, mas em pouco tempo ele já esqueceu, ele já está passando por cima, e ele pode até lembrar, opa, meu pai disse que eu não posso fazer isso. Mas isso vai acontecer depois que ele já desrespeitou a regra. Então é muito disso, o impulso entra na parte de, eu esqueci por alguns segundos qual é a regra, agi por impulso, quebrei a regra, me lasquei, e agora eu estou pagando por isso. Na forma de reforço negativo, na forma de repreensão das pessoas, ao redor, tanto dos colegas, quanto dos professores, dos pais, familiares, e isso ocorre com muita frequência. Eu não vou citar a respeito de agressividade nesse vídeo. Vai ficar para um próximo vídeo, até porque não é uma história minha, já que eu não possuo o traço da agressividade. Eu possuo o traço da hiperatividade, muito presente, e principalmente da falta de atenção, da falta de foco. Para quem tiver interesse em entender melhor as características, ou tem uma suspeita de que o filho possa ser TDAH, além de procurar o profissional, caso queira conhecer um pouco mais, eu indico esse livro, que é do Thomas Phelan, TDAH, Sintomas Diagnóstico e Tratamento, Crianças e Adultos. Esse livro aqui, eu comprei ele há 10 anos, ele é muito bom, e ele mostra detalhadamente características de vários portadores do transtorno, inclusive a questão da agressividade ou não, e as características mais marcantes. Então é isso, pessoal. Se gostou do vídeo, clique em gostei, compartilhe, curta a página do Facebook e do YouTube. Vou continuar fazendo mais vídeos. Muito obrigado, e até a próxima.